A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A CE Distribuição realizou no último domingo mais uma obra de melhoramento da rede do município de Tapes, com troca de postes e outras manutenções nas ruas Mauá e Flores da Cunha. O desligamento, que surpreendeu alguns tapenses, aconteceu das 7 horas até por volta das 11 horas da manhã de domingo. Ainda estão previstos para esta semana novos desligamentos, dessa vez nos municípios de Barão do Triunfo, nessa terça-feira, das 2 da tarde até às 6h30 na Estrada Varzinha e no município de Sentinela do Sul, na quinta-feira, da 1h30 da tarde até às 19h na Rua da Saibreira. Durante os desligamentos, por questão de segurança, você deve considerar energizada toda a sua instalação. Áreas próximas ao estabelecido pelo aviso de desligamento também poderão ser atingidas.